E olha, quem sofre com dor de cabeça sabe aí como esse problema pode atrapalhar a vida como um todo, né? Esses dias aqui no Vermais, inclusive, nós falamos de enxaqueca e alguns motivos que podem desencadeá-la. Hoje a gente vai falar de uma outra questão que também pode causar essas dores de cabeça. É a disfunção temporomandibular, ou seja, um probleminha que dá aqui na mandíbula. Mas quem vai explicar melhor pra gente é a doutora Fernanda, gente, que é dentista e ela é especialista em dor orofacial. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo. Vamos falar então dessa dor, né, Fernanda? É a dor orofacial. É um dos tipos de dor orofacial que pode ser causada por um problema na mandíbula, né? Exatamente, né? Então a disfunção temporomandibular, um dos sintomas dela pode ser a dor de cabeça, certo? A cefaleia. Então, algumas alterações, o que seria essa disfunção, né? Seriam alterações que ocorrem na nossa articulação, na nossa ATM, articulação temporomandibular, e também no músculo mastigatório, nas estruturas associadas à mastigação. Então, essa dor de cabeça, devido a essa disfunção, é secundária, é gerada devido a esse problema, né? Então, normalmente, o paciente vai sentir uma sensação de pressão na bochecha, na têmpora. Quais são, assim, os sintomas, né? São estalidos, barulhos para abrir... Aquele barulhinho que a gente faz, assim, quando abre e fecha a boca? Exatamente. Eu acho que eu tento. Porque eu sinto. Então, é muito comum, cerca de 50% da população tem sinais de disfunção. Então, imagina, metade da população tem esses sinais, né? E um dos sintomas da disfunção é a dor de cabeça. Que daí seria uma dor de cabeça com característica de pressão, tá? No mesmo lado que ocorre essa disfunção, tá? Por uma alteração na articulação. Essa articulação, ela é o encaixe da mandíbula com a base do crânio. Tá. Tá? A gente pode até colocar a imagem aqui na tela para a doutora explicar para a gente, Bruni. Vamos levantar aqui para mostrar para o pessoal de casa, doutora Fernanda. Então, aqui temos a articulação temporomandibular, que fica posicionada à frente da orelha. E ela é responsável pelo movimento de abertura e fechamento. Tá. Tá? Então, quando temos alterações, né? Intra-articulares, essa alteração pode gerar dor e referir dor para as têmporas. Que daí é aquela sensação de pressão, de cansaço. Que vem aqui para cima. Que vem para essa região do temporal. Também dor nesse músculo, no músculo masseter. Esses músculos são responsáveis por fechar a boca. Tá. E o que que causa isso, doutora? Então, são diversos fatores que podem causar esse problema, né? A gente chama que é um problema multifatorial, né? Um dos... pode ser um trauma, tá? Então, um impacto pode gerar... Um acidente. Um acidente. Temos também o efeito chicote, às vezes um acidente de carro, que pode desencadear. Consideramos também trauma, microtrauma, que seria o bruxismo. Daí temos que identificar bem qual é o tipo de bruxismo. Se é um bruxismo do sono. Ou se é o bruxismo em vigília, que é o bruxismo acordado. Que seria o apertamento dentário. Você estava até comentando comigo da questão da pessoa tensa, né? Quando a gente fica tensa, ou até uma situação que deixa a gente um pouquinho mais tensa, que a gente fica pressionando a mandíbula aqui. Sim. E isso pode ser um dos motivos da dor, né? Os fatores emocionais, eles geram, eles desencadeiam a disfunção. Então, o estresse, a ansiedade, a depressão, ela pode gerar essa... É um dos fatores que podem gerar essa alteração. Porque quando a gente está muito estressado, normalmente a gente está apertando os dentes tensos. Às vezes até para fazer atividades rotineiras, assim como cortar um alimento ou dirigindo, a gente está com os dentes travados. E para academia, fazer exercício, por exemplo? Fazer academia, um levantamento de peso, né? Então, esse constante apertar dos dentes também é um fator. Tem também fatores sistêmicos, como fibromialgia, artrite reumatoide, predisposição genética, pacientes que têm uma predisposição genética para dor crônica, né? Então, são vários fatores que levam a essa disfunção. Tá, agora vamos falar então do tratamento, né? Vamos voltar a sentar aqui, doutora. Como que é feito o tratamento dessa dor que incomoda tanto a gente, né? A dor de cabeça. Tá. O tratamento deve sempre começar a partir de um diagnóstico correto, né? Então, é importante a gente identificar qual que é o tipo de alteração, se a alteração da disfunção é de origem da musculatura ou intraarticular. Após um diagnóstico correto, nós iremos preconizar sempre um tratamento conservador, reversível. Dentro desses tratamentos temos o automanejo, que seria o autocuidado, tá? A questão da consciência, de mudanças de hábitos, evitar a sobrecarga articular. Para o bruxismo mesmo, existe aquela plaquinha, uma plaquinha que as pessoas usam, né? Tem o dispositivo introral, a placa miurrelaxante, que ela também é utilizada em casos específicos. Podemos lançar mão de fisioterapia, exercícios, manobras, eletroterapias, como tens, o laser também. A acupuntura é fantástica para a disfunção, certo? E também tem alguns hábitos do dia a dia, né? Que a gente pode mudar para melhorar, não pode? Sim, hábitos do dia a dia, a consciência corporal, assim, né? Temos também estudos que mostram que hoje uma técnica, uma prática como o mindfulness, que é a atenção plena, você está presente, focado. Focado, focado. Então, traz essa consciência de você sempre estar com os lábios levemente encostados, sem estar apertando os dentes, com a língua relaxada, né? Você está percebendo como que está a tua posição de cabeça, com o celular, né? A postura anterior de cabeça também é um dos fatores que geram a disfunção, né? Inclusive, é isso que a gente até já falou aqui no Ver Mais, de você ficar com o celular assim, né? Exatamente. Isso daí já pode causar, ser um motivo de causar a dor de cabeça, não só pela orofacial, como você está falando, mas pela coluna também, né? Sim, sim. Sim, que seria uma dor de cabeça de origem que a gente fala cervicogênica, assim, que dá origem da musculatura cervical, né? Então, a dor de cabeça, ela pode ser secundária a essa disfunção temporomandibular. E daí, quando nós conseguimos tratar, resolver o problema da disfunção, dessa alteração na musculatura mastigatória, consequentemente, a gente resolve o problema da dor de cabeça. Estudos também mostram que pacientes que têm dores de cabeça primária, onde a dor de cabeça é a própria doença, como você falou no começo do programa, da migrânia, da enxaqueca, que é aquela dor de cabeça pulsátil, que te dá náusea, sensibilidade à luz, né? Quando ela está associada à disfunção, né? Está associada a hábitos como o bruxismo, e nós conseguimos controlar esses sintomas da disfunção e dos hábitos parafuncionais, a gente contribui muito para a resolução da cefaleia primária, da enxaqueca, que está sendo tratada como neurologista. Então, o dentista consegue ajudar muito o dentista especialista em dor, ajudar muito o tratamento também de cefaleias primárias, porque, de alguma forma, uma contribui para a outra. A gente vê que existe uma relação. Estudos mostram que elas, de alguma forma, estão associadas. Isso ainda não está exatamente elucidado em relação de causa e efeito, mas os estudos mostram que elas, sim, têm associação. Maravilha. Então, a solução aí para a sua dor de cabeça pode estar no dentista, né? Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais. Tá joia.